Pô, não tinha uma condição de vida legal, né, meu pai, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, e comecei a trabalhar cedo, né, em uma borracharia, com 12 anos de idade, fazendo trampo ali de adulto, entendeu? E, pô, quando eu tô disposto a fazer algo, eu quero fazer bem feito, né, e quero fazer, quero ser um cara completo. E, pô, com 12 anos de idade, pô, já comecei ali, lógico, não conseguia fazer tudo, porque o trabalho era muito pesado, mas, ao decorrer do tempo, eu fui evoluindo ali, fazendo coisas que, vai com 14, 15, 16 anos, era muito pesado, só um adulto conseguia fazer. Então, assim, tive essa fase, né, e, pô, nesse tempo, eu aprendi também muitas coisas, como beber, né, foi uma coisa que me atrapalhou muito, né. A bebida, mas, no começo, já se quantos anos tu tinha? Não, eu, assim, quando era moleque, mesmo até, assim, antes de entrar na borracharia, chegava o final de ano, eu, meu irmão, as molecadas ali da mesma idade, entendeu? 10, 11 anos, ah, vamos, a gente ganhava um champanhe, eu pegava escondido um champanhe, ia lá, bebê escondido, aí bebia, e, tipo, isso era final de ano, né? É, entendeu? Final de ano, mas isso não era diariamente, né? Não, era uma coisa pra ver, como é que é, como é que é, como é que é. Aí, foi passando, tá, entrei na borracharia, e, pô, a vida é essa, entendeu? A gente lidar com pessoas, pessoas do bem, mas pessoas que, talvez, tenham vício ali, não tenham qualidade de vida bacana, entendeu? E, pô, a gente vai aprendendo esse tipo de coisa também. Como eu aprendi a trabalhar, ser um cara bacana e tal, eu aprendi também a beber. E isso, eu tive, eu não tive um controle, né, com a bebida. E, pô, cada vez eu ia bebendo mais, cada vez ia bebendo mais. E, nesse tempo aí, eu tentei parar, porque eu ficava assim, não, quando eu quiser parar, eu paro. É, mas a primeira vez que eu tentei, pô, eu fiquei, tipo, dois meses. Mas quando, quando tu disse que não teve um controle, assim, teus pais não te controlavam ou tu... É, não, pô, eu bebia todos os dias, né, bebia todos os dias. E, tipo, teus pais não... É, meus pais, pô, isso atrapalhava muito, né, igual a minha mãe, pô, fica bebendo, pra quê e tal. Então, eu chegava tarde em casa, chegava no outro dia, ia pra festinha, pros rolê e ia trabalhar no outro dia. É, trabalhando no outro dia, então isso me atrapalhava muito. Chegava atrasado todo dia, entendeu, então isso me atrapalhou muito. E aí, tentei parar, né, por algumas vezes, três, quatro, cinco vezes, sei lá, eu tentei parar. E, primeira vez, eu ficava, tipo, um mês. Aí, eu falava, pô, tá vendo, fiquei um mês e tal. Aí, eu falava, agora eu vou... Mas quando eu voltava, eu volto com tudo, né? Com tudo, eu bebia, aquele um dia e um mês. Você vai comer alguma coisa também, tu, pô, todo dieta, 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 pegando ali, três dias de dieta, no quarto dia já, como que nem um louco. Aí, eu começava de novo e tal, pô, bebia, pô, arrebentando ali, aí eu falava, não, pô, tá na hora de parar, vou parar. Aí, ficava, tipo, um pouquinho mais, dois meses. Aí, depois, pô, voltava tudo de novo, aí, pô, três meses, quatro meses. Tinha cachaça, tinha cerveja e tal, mas também não tinha muita condição, né? A cerveja era um pouquinho mais cara. Aquela famosa 51. A 51, velho barreiro, pô, é o que eu adorava. E aí, cara, teve uma vez, aí, eu falei assim, pô, o esporte é o que vai me salvar, né? E no Brasil é futebol, né? Mas alguém te falou, tu mesmo pensou? Não, a gente sempre escuta isso, né? Sempre a gente escuta. Então, eu escutei em algum lugar, agora, específico, eu não sei mais. Mas eu sempre escutava, na escola, sei lá. Sim, sim. E aí, eu falava, pô, tem que caçar um esporte. Aí, pô, futebol, o Brasil é futebol. Mas, cara, nunca joguei bola, não sei fazer nada. Mas brigar na rua. Aí, eu falei, pô, brigar, eu já briguei, pô, eu levo o jeito, eu vou. Então, eu procurei a arte marcial, que foi o kickbox. Lá em Santo André ainda, né? Isso, lá em São Bernardo. São Bernardo, desculpa, o Márcio André, tá sabendo legal. Aí, aonde eu, pô, comecei ali, mas, pô, eu treinava, eu treinava mais ou menos e bebia muito, não conseguia, mesmo assim, entendeu? Aí, depois, eu já tava treinando muito e, mais ou menos assim, bebia muito. Aí, tava melhor, né? Eu tava melhor. Começou no Muay Thai mesmo? No kickbox. É, no kickbox. Aí, depois, eu tava treinando bem e eu tava bebendo um pouco, né? Já teve uma mudança ali, mas ainda não era o suficiente, entendeu? E outro, eu já tava, pô, eu até era campeão brasileiro, profissional de kickbox, entendeu? Eu tinha o cinturão. Pô, eu fiz várias lutas no Amador, até chegar ali no título brasileiro. E, cara, me atrapalhava em alguns momentos ali. Eu tentei, tipo, beber só final de semana, mas, pô, era muito difícil. Não tinha esse controle, né? Sim. E aí, chegou um momento que eu falei... Isso com quantos anos, assim, pô, mais ou menos? É... Vinte e... Pô, acho que vinte e sete, mais ou menos. Sim. Acho que foi dois mil e dois, não lembro agora a idade. Eu sou muito ruim também, eu pergunto, mas eu sou horrível de idade. É, mas aí, então, assim, eu comecei em dois mil e nove, né? Na arte marcial. Dois mil e nove, dez, onze, nove, dez, onze, doze. Foram quatro anos, né? Na luta, né? Na porrada e na luta pra parar de beber. Então, não foi que eu cheguei e falei, ah, parei hoje. Não, fiquei quatro anos ali. E aí, algumas coisas ali me atrapalhou. Falei, cara, eu tenho que parar de beber agora. Se eu não parar, eu, pô, não vou ser ninguém, né? E aí, pô, de lá pra cá, eu não consumi mais nada, né? Nunca mexi com droga. Meu problema era a bebida mesmo. Eu não posso falar o mesmo. Vá, Deus o livre. Na época, Deus o livre. Eu nunca fui dar bebida, mas na droga, Deus o livre. Antes de começar a luta, tu não tem noção. Era tudo, né? Cheirinho do morro. Sabe aquele cheirinho do morro? Cheirinho do morro. Cola, né? Cola, né? Fala pro cara já. É o cheirinho do morro, hein, Angel? É o cheirinho do morro, é a famosa cola. Tu tá louco, não? Era direto, tá direto também. Pô, sempre tive medo, cara. Na época tinha, era muito, é, favela, né? Cheirar cola e tal. Pô, via um monte de saquinho, aonde você tava. Pô, mas eu sempre tive medo. Eu não. Muito massa a tua relação com a disciplina, né, cara? Porque, da mesma forma, tu viu algum lugar que a luta podia salvar. Tu ainda assim, bebia e ia trabalhar no dia seguinte. Aí, bebia e treinar, bebia e lutar e virava campeão brasileiro. É, e bebia todos os dias, cara. Todos os dias, todos os dias. Não tinha, era difícil um dia que eu... E aí, bebia e lutar e virava campeão brasileiro. E aí, bebia e lutar e virava campeão brasileiro. E aí, bebia e lutar e virava campeão brasileiro.